Estou de um caso de um weekend e eu não estou de um momento em que o Departamento de Salud Público não tem nenhum caso. Mas o caso aqui não é remarcável que a nossa opinião é que a gente saiu de algo. A gente quer que a gente possa respeitar o outro e não diz que saiu de algo se você não sabe. É a pessoa que agora saiu de um meio de comunicação e vi que a gente passa, é a pessoa que em nenhum momento está em uma amenaza para a saúde pública. E por motivo também o Departamento de Salud Público em nenhum momento não saiu de nenhuma informação indicando isso. Não está só onde a pessoa aqui está, não está em contato com ela, simplesmente está buscando um lugar apropriado para isolar. E a pessoa acopera full de hora que não saiu de informar até hora que não saiu de um lugar adequado para isolar. A pessoa aqui e a sua família acopera totalmente. É a dizer, que não saiu de uma ameaça lamentável com a comunidade, com informações, com ameaça de uma ameaça, não somente na pessoa, mas também na sua família. Então, eu quero realmente remarcar isso aqui, porque eu quero dizer que não é uma maneira que nós temos que lidar com uma pessoa que está chegando à nossa isla, nem que é um cidadão, nem que é um turista. Então, ninguém quer dizer que não saiu de uma ameaça, é tipo de... Eu não sei, tirou de forma aqui. Então, nós te pedi, para menos, um pouco mais respeito, mas realmente, informações médicas, que estão nos cidadãos e, eu acho, nos turistas, nos visitantes, nos também. E aí E aí Obrigado.